Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero explicar para vocês dois verbos que fazem parte dos trennbar verben, que são verbos separáveis. Você já é inscrito no meu canal? Então se inscreva! Falta pouco para alcançarmos os 100 mil inscritos. Quando alcançarmos esta meta, como presente a todos os inscritos, estou preparando um e-book gratuito como forma de agradecimento aos inscritos e participantes deste canal, ou seja, um material em alemão gratuito para vocês. Então vamos lá, inscreva-se e convide outros a estudarem neste canal que tem por objetivo o aprendizado do idioma alemão. Aqui neste vídeo eu vou explicar a diferença deles. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o verbo Antien. 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 Que significa vestir. Esse aqui é um trennbar verbo, ou seja, um verbo separável. E por que eu estou aqui enfatizando a primeira sílaba? Porque eu vou separar ela depois na minha frase. Nós vamos ver isso aqui no nosso exemplo. Com o verbo Antien. Katia zieht die ruse an. Katia zieht die ruse an. Vejam então aqui que nós jogamos o nosso prefixo para o final da frase. An. E conjugamos o verbo Tien. Normalmente de acordo com o sujeito. Certo? Então ficou Katia zieht die ruse an. Outro exemplo. Ich ziehe das t-shirt an. Ich ziehe das t-shirt an. Ich ziehe das t-shirt an. Ja? Então aqui, o que nós fizemos? Jogamos o nosso prefixo para o final da frase. É lá aquele que tem que estar. E conjugamos o nosso verbo de acordo com o nosso sujeito da frase. Certo? Agora, nós temos o nosso próximo verbo. A diferença do verbo Antien é Austien. O antônimo desse verbo. O inverso desse verbo. Então, Antien, como nós acabamos de ver, significa vestir, significa vestir. Austien, agora, significa despir, tirar. Austien. 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 Certo? Esse verbo é um trenbar esse verbo. Verbo separável também. Por quê? Porque estou enfatizando a primeira sílaba dele. Então, vamos ao nosso exemplo. Katia zieht die ruse aus. Katia zieht die ruse aus. Katia zieht die ruse aus. Então, antes a Katia estava vestindo, agora ela está tirando a calça. Katia zieht die ruse aus. O nosso prefixo, ele ficou para o final da frase. É lá o lugar dele. E nós conjugamos o nosso verbo de acordo com o sujeito. Katia. Katia zieht. E o último exemplo. Ich ziehe das t-shirt aus. Ich ziehe das t-shirt aus. Ich ziehe das t-shirt aus. Ja? Então, aqui, novamente, nós jogamos o nosso prefixo para o final da frase e conjugamos o verbo de acordo com o sujeito dela. Então, agora, eu gostaria que vocês, abaixo nos comentários, escrevessem os exemplos de vocês com o verbo anziehen e com o verbo ausziehen. Certo? Esses verbos, eles são antônimos. Então, eles são o contrário um do outro. Vestir e tirar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Você vai ter todos os dias vídeos de aprendizado do idioma alemão. E, por favor, dê um like também no meu vídeo para me ajudar aqui. Muito obrigada por assistir. Und bis morgen. Tschüss.